O ano que vem começa o primeiro curso de graduação em Engenharia Nuclear da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O campus onde vão ser dadas as aulas desse novo curso vai ser construído em Iperó, uma cidade a 115 quilômetros de São Paulo, ao lado do Centro Experimental Aramar, onde são feitas as pesquisas nucleares da Marinha. E para falar sobre esse novo curso da USP, nós convidamos o vice-diretor da Poli, o professor José Roberto Castilho Piqueira. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, professor, aqui vem essa novidade, um curso inteiro, isso já está sendo gestado há algum tempo, não é? Sim. A origem da ideia do curso de Engenharia Nuclear é a total falta hoje de mão de obra na área para o país. A gente tem que fazer um pequeno parênteses aqui, porque quando a gente fala em Engenharia Nuclear, as pessoas imediatamente ficam pensando em usinas nucleares, em bombas, em submarinos ou coisa do gênero. Mas a Engenharia Nuclear é muito importante em muitas áreas. Medicina. Por exemplo, a fabricação de fármacos, radioterapia, é muito importante também na agricultura, na produção de alimentos. E hoje, nessa atividade de energia nuclear, que é coordenada pela CNEM, que é um órgão federal, que coordena todas as atividades relativas à energia nuclear no país... O Centro Nacional de Energia Nuclear. Isso. Esse conselho, ele tinha, há 20 anos, cerca de 4.500 servidores. E hoje, esse conselho tem, no total, a metade, 2.200, 2.300 servidores, espalhados pelo país nas diversas atividades que envolvem energia nuclear. Por exemplo, fiscalização de funcionamento de reatores ou coisa do gênero. Então, nós temos metade dos funcionários que nós tínhamos 20 anos atrás. E a idade média desses funcionários é cerca de 56 anos. E não dá para dizer que a necessidade deles diminuiu. Não. Porque aumentou o uso de energia nuclear, por exemplo, na medicina bastante. Sem dúvida. Na agricultura. Então, nós temos um déficit de formação desses profissionais muito grande no país. É diferente formar na graduação um engenheiro nuclear do que um engenheiro que faz uma pós voltada em energia nuclear, professor? É diferente. Na verdade, alguns... Nós temos muitos engenheiros nucleares no Brasil que têm origem em outros cursos de engenharia. Engenharia mecânica, engenharia química, principalmente engenharia mecânica e engenharia química. Alguns de engenharia elétrica. Mas essa formação eles adquiriram complementarmente. Alguns foram ao exterior, fizeram mestrado, fizeram doutorado no exterior. E depois criaram cursos de mestrado e doutorado aqui no país. Ou seja, multiplicaram esse conhecimento. Então, nós temos um certo número de engenheiros capacitados de alto nível nessa área. Mas nós precisamos de uma formação de graduação também, sim. Porque a formação de graduação é a que marca a pessoa para sempre. Tem um curso de graduação no Rio de Janeiro, né? Não, no FRJ. Eles formam quantos engenheiros por ano? Eu não tenho ideia, mas eu imagino que sejam 20. E é novo o curso. E é um curso novo. Eles acham que estão formando a primeira turma? Isso, recentemente. Esse ano aqui vai formar. Então, aí vocês pretendem formar outros quantos? Nós pretendemos formar 60. Porque para nós, nós temos que olhar o contexto brasileiro. No contexto brasileiro, a coisa mais importante de engenharia nuclear são os materiais. O Brasil é muito rico em urânio. Então, nós podemos ter uma atividade bastante lucrativa e uma independência tecnológica na produção de urânio enriquecido. Então, o nosso curso vai ter um viés de materiais bastante forte. Que é trabalhar com urânio. Isso. Que é uma engenharia nuclear de materiais. A operação de usinas nucleares, a operação de plantas nucleares, ela requer simulações importantes. Ninguém sai construindo uma planta nuclear sem antes tê-la simulado no computador a exaustão por questões de segurança. Então, a computação envolvida na engenharia nuclear é também muito forte. E esse será um segundo viés do nosso curso. A formação de pessoas fortemente qualificadas em computação para as aplicações nucleares. Isso em graduação. Em graduação. E a formação nuclear propriamente dita de projetos de usinas, projetos de plantas, etc. Então, nós pretendemos ter 60 alunos com esses três direcionamentos diferentes. Tipo 20 de cada. 20 de cada, aproximadamente, para que a gente possa formar efetivamente o tipo de profissional que o país precisa. Na verdade, estão pensando em formar mão de obra, é isso? É, formar profissionais para trabalhar. O garoto que quer trabalhar com energia nuclear, o trabalho do físico nuclear é muito diferente do engenheiro nuclear. Hoje, no Brasil, tem... Tem físico em número grande, é. A verdade é que os físicos têm dado uma contribuição, aqui no Brasil principalmente, eles têm dado uma grande contribuição à engenharia nuclear. Porque, justamente pela falta de engenharia, é isso? E nós temos físicos que têm atuado brilhantemente nessa área, grandes projetistas aí de reatores e tal, têm o curso de graduação na física. Mas, depois, eles têm que complementar o curso com engenharia, né? Agora, a diferença entre a atividade do físico nuclear e do engenheiro nuclear é a mesma diferença genérica entre o trabalho do físico e o trabalho do engenheiro. O físico, essencialmente, ele está envolvido com ciência. Está envolvido com ciência de ponta. Você despesquisa o projeto? E o engenheiro, não. O engenheiro, ele está envolvido com a construção. O dia a dia. Com o dia a dia, com a operação, com o projeto e coisas do gênero, né? Na verdade, a função do engenheiro é usar bem aquilo que o físico domina e descobre. Mas, é claro que há uma interface, há uma interseção entre essas duas áreas muito forte. Quer dizer, o cara que vai fazer engenharia, ele vai ter que ser bom de física. Tem que saber física. Vai ter que estudar bastante física, matemática, não é isso? É, física, matemática e química são ferramentas fundamentais para o engenheiro. Eu diria hoje até que uma parte grande da biologia também é fundamental para o engenheiro. Então, por isso que nós temos essa ideia. O nosso curso básico não pode ser na engenharia nuclear diferente do que ele já é nas outras engenharias. Ele tem que ser o mesmo. Porque a formação básica é muito importante. A formação básica de um engenheiro é fundamental para ele progredir no conhecimento das diversas carreiras. Então, explica para a gente como é que você vai fazer isso aí. Vocês vão construir um campus para esse novo curso lá em Aramar, está certo? Lá no projeto Aramar da Marinha, em Peró, cento e tantos quilómetros de São Paulo. E esses alunos vão morar lá? Como é que vai ser isso? Então, você está falando que eles vão primeiro estudar matemática. Então, eles vão ficar aqui no campus da USP? Como é que vai ser isso? Eu vou pensar... O que eu vou falar talvez não seja o que no final das contas aconteça. Mas é o que está na sua vida. É o que eu idealizo, está certo? O que eu idealizo é que nos dois primeiros anos, nossos alunos frequentem o ciclo básico da escola politécnica normalmente na cidade universitária, conheçam a física, conheçam a química, conheçam a matemática. Tem uma convivência ali com o pessoal. Porque a formação universitária, ela vai muito além das aulas, né? Ela implica sempre uma convivência, conhecer outras áreas, outras pessoas. Então, nos dois primeiros anos, eles vão ficar aqui. E no terceiro ano é que eles passariam a ter aulas no campus a ser construído em Aramar. Nem começou a ser construído? Pois é. Já tem o terreninho ali? É. Garantido. Ao pé do Morro Ipanelo ali? Deixa eu explicar um pouquinho. A Marinha do Brasil, muito gentilmente, já demarcou uma área que vai ser cedida para o uso da escola politécnica. Nessa área, nós vamos construir nossas instalações. Mas a gente tem que levar em conta que em Aramar já existe o Labgene, já existe o Centro Tecnológico da Marinha. No Centro Tecnológico da Marinha, já se enriquece urânio. O Brasil é um dos poucos países que domina a tecnologia de enriquecimento de urânio. Se a pessoa fizer uma visita às instalações dos laboratórios da Marinha Aramar hoje, certamente ela ficará boquiaberta com o que se faz tecnologicamente no Brasil. Então, o nosso aluno, estando nesse campus, terá esse contato. Essa convivência. Essa convivência. Ele vai estar integrado ali. Certamente. Além disso, neste mesmo local, a Marinha cedeu uma parte também para o IPEM. Então, vocês sabem, há o reator que funciona aqui no IPEM, que é o reator que tem basicamente a finalidade de produção de fármacos. IPEM é o Instituto de Pesquisa Nuclear, né? Isso. Que funciona na cidade universitária e que produz os fármacos de que o Brasil precisa nas diversas aplicações da medicina nuclear. Esse reator que nós temos hoje na cidade universitária, ele vai precisar ser substituído por um novo reator. É velho, antigo? É, antigo. Ele vai ser substituído pelo que está se chamando de reator multipropósito. Então, o IPEM também terá o reator multipropósito em Aramar. Então, no mesmo campus, você terá pesquisadores que estão trabalhando no reator multipropósito, que é essencialmente um reator para aplicações em medicina, em agricultura e correlatos, e o reator para propósitos de geração de energia, que é o reator do Labigene, da Marinha, que está funcionando ali. Labigene é laboratório de geração de energia elétrica. Isso. Professor, agora, isso tudo é muito caro e quem vai pagar por tudo isso? É a USP, a Poli, a Marinha, entra ali com um pouquinho também. Governo brasileiro. Vamos deixar essa resposta para o próximo bloco? Até porque tem uma outra questão que é de corte no Ministério da Ciência, se isso pode prejudicar o projeto. Está certo. Então, vamos fazer um intervalo rápido. Daqui a pouquinho a gente volta com essa resposta do professor. O programa Ensino Superior está de volta. O nosso tema hoje é o novo curso de engenheiro nuclear da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e o nosso convidado é o vice-diretor lá da Poli, o professor José Roberto Castilho Piqueira. Bom, professor, o Rodrigo tinha perguntado aqui no bloco anterior de onde que vem o dinheiro para montar esse novo curso. Isso é muito caro. Quanto custa para fazer tudo isso? Pois é. Tecnologia é sempre caro. Só que hoje, felizmente, o Brasil tem condição de aportar recursos na tecnologia, na inovação e o aportar recursos na tecnologia e na inovação significa melhorar a rentabilidade geral do balanço do país. E dá para ter uma ideia de quanto exatamente custa isso e de onde vem o dinheiro? Você está falando a escola. Quando a gente pensa em construir a escola em Aramar, a gente está pensando num custo de obra, de instalação, de instalação de laboratórios, etc., de cerca de 15 milhões de reais. que se a gente for pensar em termos do que está se gastando hoje com infraestrutura no Brasil, é muito pouco. Com esses 15 milhões de reais, a gente terá laboratórios, salas de aula, computadores, etc., em condição totalmente operacional de atender nossos 60 alunos. E eles trabalharão em reator lá da Marinha, que já é outra... Tem que tomar um pouco de cuidado. Os responsáveis pelo curso somos nós. As instalações da Marinha e do IPEM são instalações profissionais e protegidas. Ele não vai poder circular. Então, os senhores não vão ficar circulando lá à toa. Mas é evidente que em estágios sérios, bem concatenados, etc., essas instalações vão poder ser aproveitadas. Mesmo porque essas entidades é que têm o interesse de receber esses engenheiros depois. Mas vocês vão ter algum laboratório mais caro, que vai custar mais do que... Além desses 15 milhões que vai ter que ser construído? Vamos, vamos. Mas aí nós vamos ter laboratórios como temos todos os nossos laboratórios da universidade. Nós vamos ter projetos, os nossos professores vão ter projetos temáticos, nós vamos ter projetos com a Marinha, nós vamos ter projetos com a Agência de Fomento, nós vamos ter projetos com eletronuclear, etc., que vão, na verdade, a atividade de pesquisa é que acaba enriquecendo o laboratório. Mas, de fato, nós vamos precisar, eu acho que se a gente pensar hoje, vamos imaginar que nós vamos montar um laboratório para dar o curso de engenharia nuclear de começo a fim sem precisar da ajuda de ninguém. Sim. Você multiplica esses 15 por uns 3,5. Professor, o Ministério da... 45, 50, 60, 70 milhões. Isso. Para tudo aí. E o dinheiro, outra pergunta que ele fez, o dinheiro vem de onde, não é isso? Queria já aproveitar, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou um corte no orçamento de 22%. 70% do orçamento estão voltados para custos fixos, ou seja, não sobra muita coisa para investir. Isso pode acabar atrapalhando de alguma maneira ou atrasando o projeto dessa graduação lá em Iperó? Falta de dinheiro sempre atrapalha o projeto. E o dinheiro vem um pouco dali também. Porque isso é um dinheiro nacional, a USP é uma universidade estadual, esse dinheiro vai vir de vários lados. Esse dinheiro vem de vários lados, por exemplo, para contratar docentes, é evidente, isso é um aporte da USP, está no orçamento da USP. Para construir os laboratórios, nós vamos procurar recursos por aí, que vão ser, vamos disputar os recursos. E aí o que é? CNPq, FINEP, tudo? CNPq, FINEP, FAPESP, CAPESP, etc. E, além disso, nós temos um parceiro muito forte, que é a Marinha do Brasil, que está bastante interessada. E vai pôr dinheiro também. E a eletronuclear. Eu não estou dizendo oficialmente que eles vão pôr dinheiro, porque daí alguém vai dizer assim, caramba, quem é você para falar isso? Mas a gente espera... Um almirante lá. A gente espera poder passar a nossa canequinha por esses órgãos e falar assim, puxa vida. Pingãozinho aqui. Então, nesse sentido... Esse é o programa que interessa a Marinha, né? Eu imagino que sim. Não, aliás, nós temos tido uma receptividade muito grande, tanto na Marinha como na eletronuclear. Além disso, eu quero dizer que algumas empresas privadas, principalmente as ligadas à agricultura, têm um interesse grande também em aportar... Medicina nuclear, talvez, também. A pessoa de medicina nuclear, né? Também. Engenheiro de manutenção, esse equipamento, construção de equipamento, projeto de novos equipamentos. Isso também faz parte desse... Está no hall de operações do engenheiro que vocês vão formar, está certo? Claro. E é só pensar um pouquinho, né? Talvez se a gente tivesse... Estou falando globalmente, né? E não pontualmente. Mas talvez se a gente globalmente tivesse uma engenharia nuclear melhor no Brasil, o acidente de Goiânia com o Césio, talvez não tivesse acontecido. Porque como é que um grupo ligado à medicina nuclear pega um rejeito e transforma num lixo comum? Isso, essa é uma coisa importante que a sociedade tem que pensar, no custo social de não dominar bem essa tecnologia. É, porque, veja bem, o senhor tocou num ponto chave, acho que a gente tem que falar um pouquinho disso agora. Quer dizer, a energia nuclear, ela é meio um páreo aqui da sociedade, está certo? A gente acaba de ter lá o exemplo do terremoto no Japão, estragou o reator, estragou cidades em volta do reator, quer dizer, criou um certo problema. Isso deixa as pessoas com um pouco de medo. Houve um questionamento muito grande aqui para a construção de Angra 3, será que nós o Brasil vai investir na energia nuclear tendo rios, tendo vento, tendo sol? Quer dizer, mas é preciso dominar essa energia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque a gente processando urânio vai ter rejeito de urânio, vai ter um monte de gente lá na porta, vai ser, pô, onde é que eu vou pôr isso? Bom, aí eu queria falar algumas coisinhas. Primeiro, nós temos que distinguir os problemas. Ninguém aqui está dizendo e nem defende que a matriz energética brasileira seja diferente da matriz que é hoje. Hoje, nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta e, portanto, devemos sustentá-la e mantê-la. Mas ninguém pode negar que nessa manutenção da matriz há uma contribuição importante da energia nuclear, pequena, mas importante. Outra coisa é, quanto mais você domina uma tecnologia, mais você sabe decidir sobre ela. Está certo? Então, se nós tivermos pessoas que conhecem engenharia nuclear com profundidade no país, nós saberemos decidir sobre a viabilidade de uma planta ou não, sobre a viabilidade da utilização de um reator ou não, com formação e não simplesmente com um cheirômetro. Porque essas questões tecnológicas, elas passam por um conhecimento tecnológico importante. Se você vai decidir se deve construir Belo Monte ou não deve, pergunta para quem entende do assunto, agora, uma coisa a gente não pode negar, a demanda por energia no país tem aumentado muito. Aliás, eu gosto de fazer essa brincadeira. Tem um monte de gente que diz que vai salvar o planeta e fica gastando energia com bobagem no Twitter. Fica escrevendo lá no Twitter, olha, eu entrei para tomar banho, viu? E vou salvar o planeta. Mas por que você sabe quanto você gastou de energia para pôr esse Twitter dizendo que você vai tomar banho? Ora, faça-me um favor. Então, a questão energética no país hoje é muito importante. É muito importante para a sociedade e precisa ser bem pensada. E para ela ser bem pensada, tem que ser bem pensada por gente que entende. Então, no Brasil hoje, as pessoas que entendem, o grupo que entende de energia nuclear é muito pequeno. E está diminuindo. E está diminuindo. E a engenharia nuclear é multidisciplinar por natureza. Não é qualquer um que pode dominar. Pois é. Então, eu acho que é fundamental que a gente invista na formação. Ninguém está dizendo que nós vamos fazer bomba. Às vezes, as pessoas perguntam assim, ah, mas esse curso de vocês é para fins pacíficos? Claro. Nenhum curso da escola politécnica deixa de ser para fins pacíficos. Nós formamos engenheiros lá. Nós formamos engenheiros de computação para fins pacíficos. Agora, se nós tivermos a infelicidade, felizmente nunca tivemos e espero nunca ter, de ter algum aluno que resolve ser hacker, o que nós podemos fazer? O nosso curso é para fins pacíficos. O uso é responsabilidade social. O bom uso da tecnologia é sempre responsabilidade da sociedade, da sociedade como um todo. Professor Rogério César Sequeira Leite publicou um texto na Folha e ele diz o seguinte, enquanto na China 80% dos cargos são ocupados por engenheiros, no Brasil são economistas ou advogados que decidem. Talvez esse fato explique o desenvolvimento modesto do Brasil em comparação com a China. Está faltando engenheiro no Brasil? Sempre esteve. Eu li num texto do professor Florestan Fernandes que no começo do século XX, no Brasil, no Brasil, na área jurídica, praticamente toda a população profissional da área jurídica era constituída por brasileiros. E nós tínhamos um total de 127 engenheiros. No começo do século nós tínhamos 127 engenheiros. Desses 127, cerca de 60 eram brasileiros formados no exterior. Aquele pessoal bem nascido que ia lá para o exterior fazer engenharia. E o restante eram estrangeiros que vieram para o Brasil trabalhar, para as empresas ou para eles mesmos como engenheiros. No Brasil sempre faltou engenheiro. Você está falando de 1940? Que década? Não, estou falando da década de 10, 15. Antes da Poli ainda? Não, a Poli já tinha formado. É o comecinho. A Poli existe desde 1893. A Poli começou suas atividades em 1893. Então... Na virada do século já tinha lá os engenheiros formados pela Poli. Então, o Brasil sempre teve falta de engenheiros. E principalmente porque durante... Eu me lembro quando eu fiz vestibular, quando eu fui tentar ingressar numa escola de engenharia, tinha corrida espacial, né? Então, era bonito ser engenheiro. A concorrência por engenharia era muito grande e tal. Depois isso teve um decréscimo grande. Engenharia não é uma profissão glamurosa. O pessoal foi percebendo que engenheiro volta para casa com sapato sujo, com a camisa suada, tem que usar capacete. Então, engenharia não é uma profissão glamurosa. Ela está associada diretamente ao processo produtivo. O parceiro do engenheiro é o operário. Então, essa... Eu gosto de fazer uma brincadeira. Imagine que você acompanhe novelas, que é uma coisa que no Brasil se faz muito. Você se lembra de algum personagem, de alguma novela importante que fosse engenheiro? Pois é, né? Eles são advogados, são, como é? Designers. Imagine... Arquiteto tem. Arquiteto tem. Tem glamur. Então, a engenharia não tem esse glamur. Acontece que sem engenharia não há progresso. Acontece que sem engenharia não adianta você ter reserva no pré-sal. Você tem reserva de petróleo no pré-sal e você só vai conseguir explorar se tiver engenheiro. Quem que vai ter ali? É... Então, agora, os salários das empresas de engenharia cresceram. Os empresários brasileiros perceberam que não vão... Porque como que se procedia aqui? Ah, eu quero fazer um produto. Me dá o seu produto obsoleto aí na França que eu vendo aqui no Brasil. Não dá mais para fazer isso. A globalização impede isso. Você quer fazer um produto aqui, tem que ser o que ele faz lá. Você tem que concorrer, você quer concorrer com alguém, você tem que concorrer no topo da tecnologia. E você não concorre no topo da tecnologia sem engenharia. Então, hoje a engenharia está ganhando essa importância de novo. Mas, faltam engenheiros, sim. Ok, professor Piqueira, obrigado pela sua presença aqui no programa Ensino Superior. Espero que o senhor venha outras vezes para falar já, ó, começou o curso, está indo de vente em poupa, recebeu um monte de dinheiro lá para fazer o nosso campus. Está bom, professor? Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. O programa Ensino Superior termina aqui e nos vemos no próximo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ensino Superior termina aqui e nos vemos no próximo.